Este programa é patrocinado por... Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Olá, seja bem-vindo ao Casa Report, o seu magazine de arquitetura, decoração e imobiliário. Esta semana vamos até à guarda conhecer a Casa JA, um projeto dos arquitetos Filipe Pina e Maria Inês Costa, cuja ampliação, marcadamente contemporânea, liga o presente ao passado, respeitando os elementos pré-existentes. De passagem pela quarteira, encontramos o Coney Hostel & Suites, um dos poucos edifícios do século XIX que ainda restam no local e que foi reabilitado para se transformar num alojamento versátil, onde cada espaço reflete a identidade algarvia, com assinatura do estúdio ODS Arquitetura. Por último, no Porto, visitámos a Casa RT, uma habitação que se abre para o exterior e que, no seu interior, se organiza através de um hall central de pé direito duplo, um projeto do Ateliê Sebastião Moreira. Nós, quando fomos contactados pelo nosso cliente, viemos visitar aqui o terreno e tinha apenas uma pré-existência, uma casa rural em pedra, que estava já, aliás, num estado de ruína muito avançado. Com as áreas que eram pedidas pelo nosso cliente, percebemos logo que tínhamos que fazer uma ampliação, que tinha que ter um caráter contemporâneo e ficou logo desde o início muito claro que queríamos esta distinção entre esta ruína muito abandonada que existia e a nova ampliação que íamos fazer. Esta ruína é uma ruína que tentámos interpretá-la quase como um instrumento que nos viesse a ajudar a definir o resto do projeto. Isto é, não tivemos que a deixar de forma intacta como ela estava porque tivemos que fechar alguns vãos, abrir outros e, de certa forma, foi quase como um elemento que pudemos mudar e, da mesma forma, tentámos mudar esta nova ampliação. O desafio inicial, tentámos separar, então, a ampliação da pré-existência, ou seja, separar, mas, de certa forma, ligá-lo novamente. Então, ao chegarmos a esta casa, deparamos-nos, então, com este elemento de escadas que fazem a separação entre a pré-existência e o volume ampliado. Aqui, a ideia seria a utilização de um material simples, a madeira, por forma a conduzirmos a um espaço superior onde temos uma biblioteca de leitura. Neste mesmo espaço, encontramos o pátio exterior que nos permite a entrada de luz no interior da casa. Chamamos-o de coração da casa, ou seja, é onde a casa respira, é onde a casa tem uma vivência exterior, visto que só temos o alçado principal para a rua. Os materiais que escolhemos para o projeto são materiais simples, aos quais atribuímos alguma dignidade. Por exemplo, o ferro foi aqui importante, com o tratamento dos vãos, com algumas guarnições, serva de remato do petão, outras vezes projetam-se e formam pequenas varandas e pequenos espaços de estar. E, por outro lado, temos o branco e a luz no interior. Eu acho que, efetivamente, a beleza da casa está no interior. Os materiais utilizados foram decididos entre nós e os arquitetos, mas sempre tendo em vista a máxima funcionalidade. Portanto, a limitação do espaço obrigou um bocado este trabalho de ginástica arquitetónica, que depois funciona pensado com antecedência. O desafio inicial, ou principal, deste projeto era trazer novamente um edifício completamente devolto à cidade, ou seja, trazer novamente este caráter mais vernacular à cidade. Este edifício é um edifício de 1876. Nós demos o nome ao hostel de Coney Hostel & Suite para me dar essa referência no tempo, porque o nome do hostel está associado a um povo que vivia na época pré-romana nesta zona da Península Ibérica, e daí o nome e a ideia de recuperar também o hostel. Este edifício foi o edifício mais alto de quarteira, na época em que foi construído. Também teve uma componente de alojamento, porque estava associado às pessoas que vinham a trabalhar para a indústria pesqueira, e funcionou como pensão. E toda esta leitura sobre a história do edifício também mobilizou os arquitetos a interessarem-se sobre o edifício, e depois fez com que eles dessem a leitura que acabaram por dar ao edifício, que mantém a sua traça, mantém a sua originalidade, mas com alguma modernidade. Foi uma grande surpresa quando encontramos este edifício, que de alguma maneira remontava um tempo que é pouco conhecido de quarteira, e de alguma maneira há aqui uma ligação também histórica que nos interessou bastante. Por outro lado, o edifício construtivamente é muito rico, e permitiu fazer uma reabilitação relativamente simples. E, de facto, a adaptação ao programa, que foi criar um alojamento local na vertente do hostel, exigia ampliação do edifício em um piso. Isso, de facto, foi um desafio mais exigente, e tendo em conta as qualidades construtivas do edifício, foi-nos possível encontrar um sistema construtivo em que se manteria grande parte da estrutura resistente original. E, de alguma maneira, valoriza, do nosso ponto de vista, a intervenção de reabilitar o edifício sem que seja necessário esvaziá-lo da sua matriz construtiva antiga. E, de alguma maneira, valoriza, o edifício na sua matriz construtiva tem quatro espaços no resto do chão com um corredor ao centro. Essa matriz foi mantida. E, de alguma maneira, o resto do chão seria o espaço social, numa relação privilegiada com a rua, direta. Ou seja, as pessoas são, de alguma maneira, convidadas a entrar. Estamos ao mesmo nível da rua. O primeiro piso, naturalmente, seria o piso para os quartos em camarada. E o segundo piso novo seria a zona da suíça. Todos os espaços comuns, nomeadamente o resto do chão e todas as zonas de circulação, têm um mosaico hidráulico, que varia do padrão, tendo em conta o espaço e o que se pretende ir para cada espaço. Por outro lado, há um outro material que é comum em todo o edifício, que é um painel muito versátil e que permitiu-nos desenhar todo o mobiliário, nomeadamente, ao nível das áreas comuns, a cozinha, a sala, a lounge, e todo o mobiliário também dos quartos, inclusive o pavimento. Esta estratégia do material também permite, de alguma maneira, ter um apontamento desta presença comum em todos os espaços que passamos durante a nossa estadia no hostel. Este edifício representa a história da cidade e está remodelado com os confortos dos nossos dias atuais. Portanto, as pessoas que viverem de estar connosco vão estar num edifício que tem a personalidade de um edifício antigo, tem muita história, mas está remodelado com todo o conforto para que as pessoas possam estar e desfrutar do movimento neste edifício. Esta é uma casa inserida num lote urbano, numa zona da cidade destinada a moradias. Portanto, a nossa primeira reflexão foi, em termos de implantação, como é que nós garantíamos as melhores condições de exposição solar, de privacidade e depois de vivência do jardim desta casa. Uma vez trabalhados a sul e a poente, criamos recuo da fachada para garantir as melhores condições de exposição solar e de proteção e com esta condição conseguimos dois efeitos, que é, por um lado, este controle térmico e controle da qualidade da casa e, por outro lado, esta sensação que eu muitas vezes estou dentro ou fora da casa e não percebo muito bem se já estou fora ou se não estou dentro. A casa é muito permeável, promove muito esta transição entre o interior e o exterior e, de tal maneira, que uma dessas balas exteriores, sobre uma dessas balas, criou-se uma sala exterior, que é uma zona exterior coberta, onde pode estar a mobília instalada todo o ano, onde não apanha chuva, está virada a sul, comunica com a piscina e, portanto, é quase mais uma sala da casa, mas esta sala, sim, já exterior, já no prolongamento das outras. Havia uma intenção muito clara de separar aquilo que eram as zonas sociais das zonas privadas da casa, assim não há nenhuma comunicação entre os dois espaços. A escada é uma escada enclausurada que garante esta separação muito clara entre as zonas sociais da casa e as zonas privadas. E, assim, a partir da entrada, há um hall central, à volta do qual todos os outros espaços se vão desenvolvendo, comunicando através desse hall, repetindo uma estrutura clássica das casas que se percorriam andando de espaço em espaço e não tanto percorredores. Tem uma soma de espaços em que nós vamos passando de uns para os outros diretamente e circulando à volta deste grande hall que tem pé direito do banco. O recurso à madeira tem duas funções. Uma função é acústica, porque estes canelados de madeira ajudam muito a controlar o som que este espaço obrigatoriamente exige e, por outro lado, também cromaticamente, porque o tom do carvalho vai aquecer o espaço e vai dar uma tonalidade mais quente. O grande desafio desta casa era conseguir garantir, por um lado, uma enorme condição de privacidade, por outro lado, garantir uma enorme permeabilidade e uma enorme abertura para o jardim, sem que, com isso, também ficasse escancarada relativamente aos lotes vizinhos. E, portanto, juntar estes três elementos, que é a condição de permeabilidade, a questão da exposição solar e a questão da privacidade, era o grande desafio desta casa e da sua inserção urbana. Fazer casas é a maior responsabilidade, porque é sempre a realização do sonho, o lugar da felicidade e, portanto, nós temos que garantir e contribuir para isso. E esta casa, nesse sentido, foi exemplar. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Penela, conhecer o Due Citânia Design Hotel, Inspirado pelos vestígios romanos locais, o Hotel de Design interpreta o conceito de Roma Antiga, atualizado aos tempos modernos. Um projeto de interiores do Hipote Studio. Até à próxima semana. Cuide muito bem da sua casa. Este programa é patrocinado por Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.